Então vamos colocar um pouco mais de diversão no molho. Semana passada conferimos o Marcha a Marcha com o estiloso Range Rover Evoque, certo? Pois hoje é a vez de saber como ele se saiu na volta rápida com o Marcelo Santana. Vamos pra pista! Essa aqui é a versão HSE Dynamic. O motor é um 2.0 turbo a gasolina com injeção direta e todo feito em alumínio. São 240 cavalos de potência e 34.6 kgfm de torque. 186 mil e acabou a pista! 183 km por hora de velocidade final. Foi bem a Range Rover! Bom galera, semana passada você conferiu aqui toda a matéria sobre o Range Rover Evoque Dynamic. Muito bacana o carro, né? Muito interessante. Agora vamos ver o comportamento dele na volta rápida na pista de Interlagos. Será que vai rolar? Bora! Vamos lá, abrindo a volta rápida aqui no circuito de Interlagos. Já em quinta marcha, bem baixo. 170, 180 e freia forte. Quarta, terceira, agora contornando o S do Senna. Terceira marcha, bem baixo. Vai lá na Zebra do outro lado. Quarta marcha. Acelerando tudo. Terminando o Sol a 140, 150 e quinta marcha, bem baixo. 5.160, 5.500, 170, 175 e freia forte. Quarta, terceira. Ui, é Silvém! Sai rebolando a Range Rover. Bem baixo. Quarta marcha, 130, 140, quinta marcha. Chegando no Laranjinha. Agora tá uma freadinha. Joga a quarta, escorrega. É que o controle de tração não deixa ela escorregar, deixa até o limite. Opa, traseira tá escorregadinha e segura de novo. Terceira marcha, chegando no pico de empato. Quarta, terceira, segunda. Agora no mergulho. CT30, agora terceira, segundinha e vamos lá. Começar a ladeirona da junção. Vamos lá. Carregando velocidade em terceira. 6.000 giros, 100 km por hora. Quarta, quarta marcha, pé cravado. 120, 5.500. 130, 6.000 giros. 140, 6.500. Quinta marcha, pé embaixo. 160, 5.000. 170, 5.500. 170, 9.180. E acabou a pista. Agora é a hora da verdade. Como será que o Evoque vai se posicionar no nosso ranking, hein? Alguma sugestão? Com o tempo de 2 minutos 22 segundos 312, ele assume o terceiro lugar. Vale lembrar aqui que os carros que já estão no ranking automais têm perfis totalmente diferentes. A ideia é mostrar mesmo o comportamento deles numa fugidinha do uso comum. Range Rover Evoque Dynamic. Olha, realmente um carro muito interessante, de beleza. Eu acho um carro muito bonito, de design. Toda a tecnologia que tem no carro, muito bacana. O controle de tração é bom até demais. Então é muito bom para uma pessoa que vai usar esse carro no dia a dia, na estrada, nas ruas. Muito ruim para um cara como eu, que está acostumado a andar com carro de corrida piloto. Ou seja, esse controle de tração não me deixou usar tudo que o carro pode proporcionar. Para mim faltou um pouquinho, eu queria mais a pegada, sentir o carro escorregando nas quatro rodas. E isso é uma coisa que ele não deixa você fazer. Que por um lado é muito bom. Até porque é bom fazer isso, uma pessoa que tem habilidade com esse preço para isso, né? Bom, galera, mas é isso. Gostei muito do carro, um belo brinquedo. Vamos embora para a próxima. Valeu, é nóis. Gostei muito do carro, um belo brinquedo.